Olá, eu sou o teu espectador do site Saúde Frugal. Hoje estarei falando sobre como, a forma ideal de fazer uma transição para o crudivorismo, para o veganismo, como dar o primeiro passo. Eu era professor de inglês durante muitos anos e eu sempre falava aos meus alunos, imersão. Quando a gente quer aprender algo, qual é o princípio primário da mudança? É a imersão. Como eu sempre brincava, eu falava, o Ronaldinho não virou Ronaldinho jogando uma hora de futebol por dia, o dia sendo 24 horas, dentro de uma semana. Como é geralmente o que os alunos têm em um curso de inglês. Você faz um curso de inglês, você vai uma ou no máximo duas vezes por semana, uma hora de aula, o dia tem 24 horas, 24 vezes 7. São pouquíssimas horas de exposição ao inglês para alguém que quer aprender uma coisa tão diferente do que está acostumado. Eu sempre brincava com eles, o que você acha que você aprende mais rápido? Fazer uma hora de aula de inglês por semana ou você fazer um intercâmbio onde você vai ouvir inglês, falar inglês, ler inglês, ser exposto ao inglês 24 horas por dia, 7 dias da semana, durante meses. É fácil de perceber que às vezes muitas pessoas fazem cursos de inglês durante muito tempo e não aprendem inglês, mas tem pessoas que vão há poucos meses para os Estados Unidos, por exemplo, fazer um intercâmbio. E às vezes mesmo sem aulas de inglês lá, elas pegam, desenvolvem a habilidade muito mais, muito mais rápido. Por uma simples questão, imersão. Então, quanto mais você for exposto a um conceito, mais rápido vai ser seu aprendizado. Se você tentar aprender a andar de bicicleta todo dia, durante horas por dia, você vai pegar muito mais rápido do que se você tentar aprender a andar de bicicleta meia hora por dia, às vezes aos finais de semana. Então, a adoção do crudivorismo, a adoção do veganismo, realmente é, ao meu ver, uma das principais formas de mudança, de adaptação, é a imersão. Então, como que a gente faz uma imersão? A gente começa se expondo ao conceito. A gente fica em contato com ele constantemente. Então, você pode ser por canais do YouTube, convívio com outros veganos ou outros crudívoros, grupos, WhatsApp, Facebook, documentários, livros sobre o assunto. Quanto mais você estiver se expondo ao conceito, mais você vai estar vendo a lógica, a ciência, a prática. Então, mais rápido você vai estar incorporando tudo aquilo e se tornando comum à sua cabeça, à sua mente. O quanto mais você pratica, mais você se adapta, incorpora e torna as outras práticas passado, obsoletas. Você vê, por exemplo, um fumante. Como que a gente fala para ele largar o cigarro? A gente fala de largar dois maços de cigarro para um maço de cigarro, manter, às vezes, durante dez cigarros, durante um ano. Não. A gente não fala para ele fazer uma mudança, uma transição de dez anos para largar o cigarro. A gente fala, quão mais rápido você largar o cigarro, melhor vai ser. Porque o seu cérebro neuroadapta. Você vê que fumantes, às vezes, quando eles ainda fumam, eles continuam querendo aquela coisa aqui no dedo. As mudanças neuroquímicas que ocorrem quando você ingere o cigarro. Então, quanto mais você praticar comer comida crua, quanto mais você praticar comer comida vegana, mais fácil também vai ser sua adoção e sua manutenção do conceito. Até mesmo porque você vê vários benefícios acontecendo e você quer se manter cada vez mais vivenciando eles. Então, eu gostava muito de uma frase que o Graham, um dos meus principais mentores, sempre falava. Conhecimento versus necessidade igual motivação. Ou seja, quando você quer fazer uma mudança, você precisa de dois fatores principais. O conhecimento é saber que aquilo funciona, saber por quê. Por exemplo, se você quer ligar a luz numa sala, mas você não sabe que aquele interruptor liga a luz, você nunca vai tocar no interruptor. Então, se você não sabe que o veganismo e o crudivorismo podem ser as soluções para os seus problemas de saúde, as soluções para os problemas ambientais, a solução para inúmeros outros problemas econômicos sociais, você realmente não vai tomar a iniciativa. E o segundo é necessidade. Ou seja, qual é a sua necessidade? A minha foi porque eu estava pelo menos pré-diabético ou diabético já no início do crudivorismo, estava fazendo duas cirurgias, me sentia extremamente incomodado desde pequeno por ser descoordenado, baixo rendimento, sedentário, obeso, algumas partes da vida só com sobrepeso, mas ainda assim eu tinha inúmeras necessidades. Uma boa forma de alcançar o conhecimento é realmente estudar, se expor à literatura médica científica, se expor a fontes confiáveis de informação, não simplesmente estudar qualquer coisa, mas estudar, ler o higienismo, ler os médicos veganos, ver pesquisas médicas científicas confiáveis. A necessidade é você pegar um papel e anotar tudo o que você acha importante porque você está mudando. Se você já é idoso e quer ver seus netinhos, quer se manter saudável para cuidar da sua família, dos seus netinhos, se você quer desempenhar melhor em uma prova atlética, se você quer perder peso, se você quer reverter um tipo específico de doença crônica, se você quer sentir melhor, se você quer ajudar o planeta, se você quer simplesmente gastar menos tempo e menos contas com comida, não sei. Você que tem que saber das suas necessidades e se você quiser delinear todas, seria bom anotar num papel quais são elas. Então você já vai estar adicionando todo o conhecimento ao estudar junto com as necessidades e vai te fornecer a motivação necessária para se manter firme no início da mudança, porque o início da mudança é sempre a parte mais difícil. Depois que você muda, para mim hoje em dia eu não preciso pensar se eu quero comer comida cozida ou se eu não quero, sabe, se eu não vou comer um rodízio ou qualquer coisa do gênero, para mim, sabe, eu simplesmente sei que eu sento e como frutos e vegetais, eu chego em qualquer lugar, eu vou comprar fruta, eu já tenho uma mentalidade e a prática no meu... É que nem andar de bicicleta, depois que você aprende, sabe, você nunca mais esquece. Então o início é o mais difícil, então eu sugiro realmente você focar na imersão e buscar conhecimento e buscar suas necessidades, buscar o que te motiva a fazer essa mudança. Então você vai ter todos os fundamentos necessários para fazer essa mudança. O que eu fiz durante 11 anos? Eu mudei como? Eu mudei ao estudar, eu sabia que eu precisava saber muito mais sobre esse assunto, comecei a ler muito um dos meus principais mentores, que foi o Dr. Douglas N. Graham, cheguei a ler o fórum dele durante 11 anos, peguei posts de 11 anos atrás, li cada tópico que ele delineava, cada resposta dele em cada tópico, eu li todos. Eu assisti todos os vídeos dele, assisti todos os áudios dele, li todo o trabalho dele e depois eu fui perguntar para ele, quem você recomenda que eu estude? Ele sugeriu o Dr. Herbert Shelton, que tinha sido o mentor dele, e que é um ícone para mim e uma das pessoas mais influentes na minha saúde, na minha carreira, na minha vida da atualidade, assim como o Graham e o Shelton, são as minhas duas principais influências. E ele sugeriu também o estudo dos médicos veganos, Neil Barnard, Cato Wesselsen, Dean Ornis, T. Colin Campbell, entre vários outros que já publicaram livros, e no início eu comecei através dos livros deles, e depois eu segui para as pesquisas médicas científicas que eles publicam nos jornais médicos científicos. Eu entendo que você não tenha tempo para fazer uma pesquisa tão enorme assim, e a maior parte da população brasileira não fala devidamente inglês para conseguir abrir, ainda mais conhece a terminologia médica científica em inglês, para conseguir abrir um jornal médico científico e entender os detalhes e o conteúdo como um todo, o contexto. Então, o que eu fiz? Eu desenvolvi livros, já estou no sexto livro, indo para o sétimo livro, todos eles estão juntando o trabalho de todos os principais profissionais que eu vi, e eu meio que sintetizei tudo o que eu aprendi, tudo o que eu vivenciei, e tudo o que eu aprendi não só com eles, mas tenho cada dia mais aprendido por ter feito uma faculdade de nutrição, estar no meio constantemente, estar diariamente me atualizando. Depois disso eu acabei produzindo cursos culinários, porque eu acreditei que eu podia ajudar muito a culinária crua e a culinária vegana, desenvolvendo receitas de uma forma muito mais naturalista. Eu comecei a rodar retiros, eu criei aqui o Espaço do Saúde Frugal, eu criei e-books ultimamente, eu criei uma vasta gama de materiais, cursos online agora, lançando meu primeiro Vegan Fitness Receitas do Atleta Vegano. Eu criei uma gama de materiais para facilitar a sua transição, porque eu há 11 anos atrás não tinha canal do YouTube, eu não sabia que autores procurar, eu não conhecia ninguém, nem no Brasil que praticava crudivorismo. Existia já, mas eu não sabia onde procurar, não sabia exatamente que era isso que era a resposta para a minha saúde e vida, mas eu sabia que eu estava no caminho certo. Então o que eu fiz foi sonhar em poder auxiliar vocês, auxiliar o maior número de pessoas possíveis, nessa compreensão e nessa transição. Então eu sugiro, eu acho que eu fui bem sucedido nesses últimos 11 anos por causa disso. Simplesmente eu li muito, li para mais de uma centena de livros, então isso me fez querer escrever meus próprios livros, didáticos, científicos, livros de receitas, etc. Eu vi que uma culinária podia ajudar muita gente, apesar de que para mim era irrisório, eu já estava satisfeito só comendo fruta e folha na janta, fruta durante o dia inteiro e folha e salada na janta. Acabei desenvolvendo os retiros, todo esse trabalho para te auxiliar. Se você não quer aprender através do meu trabalho, eu recomendo fortemente essas influências que eu falei, o Graham, o Shelton e os médicos veganos. Os médicos veganos não são crudívoros, mas eles recomendam uma dieta, a Whole Food Plant Based Diet, como a gente chama, uma dieta vegana, saudável, baseada em alimentos integrais e nada do junk food vegano. Então já é um, ao meu ver, já é um excelente começo, mas ainda não é o auge da nutrição, ao meu ponto de vista empírico e científico, até onde meus estudos vão, mas é o que eu realmente recomendo para você, se você quer aprender a adotar o crudivorismo e o veganismo. Não obstante de todas essas minhas sugestões, recomendações, procurar um bom profissional da área de saúde que entenda do assunto, seja especializado no assunto e possa te auxiliar e te incentivar, já revendo os dados médicos científicos, ou se não você pode dar um dos meus livros para o seu profissional da área de saúde, ou você pode até dar outros livros, como The Chinese Study, entre outros livros bons, e pedir para ele ler, e ele vai conseguir interpretar melhor e te ajudar nessa transição, porque não faça mudanças no seu estilo de vida ou na sua dieta sem um auxílio também de um profissional. Eu felizmente fiquei sabendo que a última matéria que faltava, que eu acabei ficando preso esse semestre, passei, então devo estar começando a clinicar em agosto, acredito eu, como nutricionista, um dos únicos nutricionistas crudívoros veganos do Brasil, acredito eu que o único especializado em frugivorismo. Também fornecemos o serviço de imersão, ou chefe em casa, ou detox spa, com o conceito de você vir aqui para o espaço do Saúde Frugal e aprender comigo, ou eu posso até mesmo ir até você. A gente passa cinco dias juntos, aprendendo todos os detalhes da culinária, gourmet, culinária prática, palestras, documentários, até mesmo podemos sair para nos exercitar juntos, e vários outros detalhezinhos para você fazer essa mudança mais confiante, eu te ensinando individualmente, ou num grupo pequeno de pessoas, como fazer essa transição de uma forma muito mais prática do que ter que aprender por si mesmo. Gostou do vídeo? Dê um like, posta seus comentários aqui embaixo, se cadastra na mala direta do site e do blog, se cadastra no canal do YouTube e do Instagram, dá um like na fanpage do Facebook, mas bota lá, seguir primeiro, para você receber todas as atualizações do Saúde Frugal, fica ligado aos nossos cursos, retiros e palestras ao longo do ano, principalmente agora, nosso curso Vegan Fitness 2, lançado há poucos dias, assim como os nossos retiros de julho, com o Oberon aqui no espaço, e o Somente Comigo, o Crulinária Gourmet, nossos e-books e toda a nossa gama de material didático, para você fazer mudanças saudáveis no seu estilo de vida, aprender receitas, e viver uma vida muito mais sadia e longeva. Eduardo Coraça, muita saúde frugal! Tchau! 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 Tchau!